A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa dinâmica da revista do Juvenis. Já estamos na lição de número 2, que traz por título A Visão do Cristo Vitorioso. Eita glória! Já pode se preparar, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CADEB e também seja ADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardins de infância. Já peço a sua oração para que Deus possa nos dar entendimento e sabedoria da sua palavra. Lembrando que toda quarta-feira, às 9 horas e 5 minutos, este é o nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica da revista do Juvenis. Na mesma quarta-feira, só que às 14 horas e 5 minutos, este é o nosso vídeo com dinâmica separado. Ou seja, toda quarta, às 9 horas e às 14 horas, tem vídeo novo em nosso canal. E eu só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 2 do Juvenis, do terceiro trimestre de 2024, que traz por título A Visão do Cristo Vitorioso. Presta atenção, eu falei aqui na nossa aula que essa lição está sensacional, mas tem vários pontos. É nessa lição daqui que você vai abordar também o arrebatamento da igreja. Então, já preparei aqui uma dinâmica, na verdade, tem duas opções de como realizar essa atividade ou essa dinâmica, tá bom? Talvez dependa muito da sua organização e do seu espaço. Então, essa atividade ou essa dinâmica vou estar abordando o arrebatamento da igreja. Veja só como realizar essa atividade ou essa dinâmica. Você vai estar chamando, isso mesmo, você vai estar chamando para vir à frente em torno de uns cinco alunos, tá bom? Cinco alunos. Você vai estar chamando para participar dessa atividade. Cinco, seis alunos. Pastor, pode ser a turma toda, depende da sua organização, mas entenda como fazer essa atividade, como fazer essa dinâmica. Você chama alguns alunos na sua frente e você informa que quer que todos eles fechem os olhos. Todos precisam fechar os olhos. Todo mundo. Não pode ficar com o olho aberto não. Se você quiser, pode até levar algum pano para tampar a visão deles. Fica à vontade, mas não pode abrir os olhos, pelo amor de Deus. Essa atividade e deixa isso bastante claro para os seus alunos. Eles vão à frente, vão fechar os olhos, você vai ficar falando alguma coisa, tá bom? Mas eles não podem abrir o olho, beleza? Todos estão assim na frente, com os olhos fechados ou vendados, se você achar interessante. Presta atenção no que fazer aqui agora. Nesse momento, com os olhos fechados, tá bom? Você pode ir falando algumas coisas, do tipo, né? Tem crente que vai perder a salvação, tem crente que tá brincando de ser cristão, tem crente que você vai falar com relação à salvação, a perda da salvação. É da sua criatividade. Nesse momento, você vai falar de assuntos que impede a pessoa ser salvo do pecado, que tem gente brincando na igreja, na igreja, um pé na igreja, um pé no mundo. Você vai fazendo essa abordagem. Enquanto você for falando, você silenciosamente, sem chamar atenção, vai tirando alguns alunos. Você chamou cinco alunos, você vai tirar quatro alunos. Mas isso em silêncio, você vai falando as coisas. Falando o quê, pastor? Que o crente pode perder a salvação, que a gente tem que vigiar, que a gente não pode brincar de ser crente. Esses assuntos, tá bom? Da necessidade da santificação. Você pode abordar essa conversa. Isso vai tirando um, dois, três, quatro. Isso em silêncio, tá bom? Você só vai ficar em pé um aluno só. Você chamou cinco, tirou quatro alunos, sem ninguém perceber nada, tá bom? Principalmente esse aluno que você escolheu para ficar. Após esse momento, você tirou os cinco alunos. Você tirou os quatro alunos, só ficou apenas um aluno. Pronto. Nesse momento, nesse momento, se você tiver no seu celular, pode até tocar um som de tombeta. Quando o som de tombeta tocar, eita glória, viu? Já deu para pegar a dinâmica aí? Quando o som da tombeta tocar, você vai pedir que esse aluno que ficou sozinho, possa abrir os olhos ou tirar as vendas. Quando ele tirar as vendas, vou olhar para um lado, cadê? Ele vai estar sozinho. E é nesse momento que você fala, varão, aconteceu o arrebatamento da igreja e tu ficou. Os teus amigos foram tudo arrebatados e tu ficou. Quando a pessoa abre os olhos, toma um susto. Cadê os outros? Cadê os outros? Eu estou sozinho aqui. A pessoa toma um susto. Assim acontecerá no arrebatamento da igreja. É o momento que você vai estar frisando, que vão ter pessoas reunidas, tá bom? As pessoas vão estar reunidas e quem estiver pronto vai ser arrebatado de uma hora para outra. E de repente, um vai procurar o outro e não vai achar. Assim acontecerá o arrebatamento da igreja. Então, o que você já pode levar? Vendas para tampar os olhos dos alunos. Leve também no seu celular um toque de tombeta. Porque quando você tirar os quatro alunos, tá bom? Você tirar, você pode tocar no seu celular mesmo, na caixinha de som, o toque da tombeta. Deixa tocar. De repente, pode tirar as vendas. Abre os olhos. Quando ele abrir, não vai ter ninguém. Tem alunos que tomam um susto nessa hora. Mas é sensacional, tá bom? Assim você vai estar mostrando como acontecerá o arrebatamento da igreja e a necessidade de estarmos prontos e preparados para esse grande e maravilhoso dia. Pergunta a você. Você entendeu? Essa dinâmica é sensacional. Se você gostou, já sabe, se inscreva no canal e ative o sininho. Mas vou deixar aqui também uma outra dinâmica que você possa aplicar na sua turma. Mas antes, deixa eu fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, pode se tornar membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista do Juvenis. Você duvida? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Benefícios, slides, aulas com dinâmicas, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, certificados, livros em PDF, grupo VIP no WhatsApp, simulados, projetos, figurinhas, ficha de matrícula, relatório geral, frequência, escala dos professores. Pastor Giovanni Santos, 739-8141-8544. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros, slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado, ideia de apresentações, a nossa dinâmica por escrito. E vimos também atividade online, cruzadinha, caça-palavra, todos esses materiais, um plano de aula completo, todos esses materiais, nós estamos enviando para quem é membro, mas, no entanto, cada membro, nos ajuda com valor por mês. Se você quiser ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo. Se quiser, na descrição desse vídeo, tem um link, para que você possa entrar no nosso grupo de informações. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro, não é caro não, crente, é praticamente a Coca-Cola do mês. Venha ser membro, canal Descompre, Campe a Teologia, e receba o maior suporte do Brasil, para a revista do Juvenis, venha ser membro. Agora vamos para a nossa segunda dinâmica, da lição de número 2, do Juvenis, do terceiro trimestre, 2024, que traz por título, A Visão do Cristo Vitorioso. Veja só, essa atividade, ou essa dinâmica, vai depender muito do seu tempo, e do seu espaço, tá bom? Se você tiver espaço, você faça essa, se não tiver, faça a primeira atividade, ou a primeira dinâmica. você vai fazer o seguinte, se você tiver uma sala específica, isso mesmo, uma sala específica, para a sua turma, faça o seguinte, você vai pegar um aluno, um aluno só, e vai pedir que ele fique no centro, no meio da sala de aula, isso mesmo, no meio da sala de aula, a porta da sala, você já deixa aberta, tá bom? Deixa a porta da sala de aula, aberta, pega o aluno, chama para ele ficar no meio, pode até vendar os olhos, venda os olhos dele, tá bom? Deixa ele no centro, lá, de repente, tá bom? Você informa, vai falando sobre o pecado, mesma coisa, falando sobre o pecado, da necessidade da santificação, rejeitar o pecado, de repente, você vai pedindo, que silenciosamente, de um em um, aluno, vão saindo em silêncio, vão saindo, um, dois, três, todos os seus alunos, vão sair da sala de aula, esse aluno que ficou no meio, vai ficar sozinho, isso mesmo, aí você tá na sala de aula, tá falando, falando, de repente, você se afasta, e deixa o aluno lá na sala de aula, sozinho, ei, Jesus amado, de repente, você pode dar o viso, pode tirar, fui, quando pensar que não, quando ele tirar as vendas, ele vai ver que ele está na sala de aula, sozinho, sem ninguém, porque, os outros foram arrebatados, e ele ficou, ei, Jesus amado, vou dar uma dica, viu, pegue o aluno mais divertido, que gosta da brincadeira, não pegue o aluno tímido, pra fazer essa atividade não, tá bom, pegue o aluno que gosta da brincadeira, ou seja, divertido, o aluno que gosta de participar, e faça essa atividade, meus irmãos, vai estar demonstrando na prática, o que vai estar acontecendo, no arrebatamento da igreja, isso é sensacional, tá bom, vão dar risada, vão brincar, mas faz parte, mas em nome de Jesus, aplica a atividade, ah, e lembrando, viu, se você quiser essas atividades, ou a dinâmica por escrito, já sabe, acessa o nosso blog aí, coloca no Google, Descomplicando a Teologia EBD, e você vai ter acesso a nossa dinâmica digitada, e também, a esta explicação por escrito, que Deus te abençoe, até a próxima aula, crente! e aí, e aí, Obrigado.